Música Estamos aqui em Atlanta então para apresentar a nova máquina S-Line para o mercado É a máquina InterSime com bio-resposta Esse é o painel da máquina, um painel interativo Que a gente tem aqui todos os dados com uma visualização rápida Isso foi uma demanda dos clientes que pediram Porque o nosso painel principal é esse Onde temos todos os dados da máquina Temperatura do ovo, temperatura do ar, perda de peso, umidade Controle de CO2 e ventilação Então todos os dados aqui, normalmente em duplicidade Porque isso é o que abriu a resposta E o painel principal Uma outra coisa que nós temos é o controle remoto Que isso garante o funcionamento da máquina Pois o operador pode chegar na máquina Acender luz, fazer viragem, resetar alarmes Visualizar todos os dados Mas não tem acesso a modificar nenhum parâmetro Aqui são um exemplo, com um controle Você verifica todos os parâmetros que a máquina vai funcionar Durante todo o período de incubação E com o controle remoto você tem uma senha Que quando você mexe na máquina Isso fica registrado num histórico Onde tudo que é feito na máquina Ou mudado Fica registrado no controle remoto Facilitando assim a vida do gestor Da operação Que qualquer mudança Fica gravado na máquina Fica gravada na máquina